O maior no top, o Winged na selva, Sunu no mid, BRTT, AD Carry e Loop Support. E aí a gente vai! Azul da Elise. A quantidade de controles de grupo do time da Kade é bastante grande, Tichinho. Também acho que o Tomoko e agora um segundo pra acabar. Podemos ter a Shivana do Lactia. É isso. Shivana sozinho empurra quatro jogadores pro outro lugar. Essas ofensivas divididas. Então o que acontece? A gente sofreu uma kill, e aí o que acontece? Leva essa torre e olha só a garuga aqui em cima do caminho. Pode ser o Force Blood. Já tem a cara concentrada. E é Force Blood para o time da Kade. Enquanto isso lá no top, o Lactia pode morrer também. Tenta dar uma leva, mas não consegue. Kill para o BRTT. Já são duas kills para o time da Kade. Tá indo lá no top, o dive muito bem feito por parte do loop e do BRTT. Trocando ali o foco da torre. Primeiro loop, depois saiu o BRTT. Chega por ali, tem o teammate. Pode tentar atrapalhar, o loop atordoa ele. E é isso. Dragão de graça pro time da Kade. O Lactia foi obrigado a ultar e recuperar. ...contra esse dragão. Tem aquela inquisição. O dragão vai voltar, a torre não. Mas vamos ver de que forma isso pode ser interessante para o time da Kade. Olha só o teammate do Kame. Conseguiu dar um knock-up no Engage. Consegue a kill! É a primeira kill da partida da PEN. O Kame fica com o vermelho. Olha, o Kame fica com o dragão. O dragão vai ser iniciado. O time da PEN vai começar. O Jax do Mylon tá no top. Ele tem teleporte. O Mesa Kade vai tentar brigar. Passa onda como desengage. O dragão fica para o time da PEN. O Winged toma lentidão. Boa. A labarela solar pra parar. Toda a backline. O Lactiault vai pra cima do Winged. Dá muito dano. Eles recuam. O crescimento virente. Vai cair bom ao Infernal. No meio, o Surtulio vai ser obrigado a recuar. O expurgo do BRTT dando muito dano. Na linha de trás do One. Vai. Calma ele pro Mylon. Ele tá no meio de todo mundo. A primeira kill fica no BRTT. O double kill pro BRTT. Ele pode ir atrás do triple. Todo mundo corre. A Elise pega e é Ace para o time da Kade, Toboco. Incrível, meu caramba. O Tixi é 16 minutos de partida. E a Kade Star já implaca um Ace numa luta pós-dragão que ficou para o time da PEN. O Baluacora acaba sendo abatido pela torre. Não dá ouro nem experiência para a PEN. Vai cair a segunda torre do meio também. Já tinha caído a primeira quando o dragão estava sendo feito. Que luta! O time da PEN. Eles vão iniciar o Barão. A Kade pinga muito ali. Todo mundo em direção ao Barão. Vai sair. Tem a bomba Mega Infernal. Acaba não pegando ninguém. Surtulio vai tomando muito dano. Chega pelo lado o loop. Deixa uma sentinela. Tem uma detectora. O time da PEN para. O Barão. Eles podem virar pra cima do Mylon. A bola não pega ninguém. O Mylon foi juntado. O BRTT chega. Pega uma kill. O loop pode acabar morrendo. É isso que acontece. Mas o Mylon pega outra. Vai ter que correr. O Láctea não tem flight por onde ele vai sair. Acaba morrendo para o Winged. E o Barão pode ser iniciado pela Kade Starstub. E já é da Kade. Tixi. É porque o Surtulio morreu. Mas não. Eles optam por voltar. Optam por ser mais... Engana a torre no meio. Então é isso. A Kade puxa a torre no bote. Destrói. Enquanto o Láctea e o K... Tem cinco jogadores. Enquanto a PEN tem apenas três. Pelo que parece vai tentar segurar tanto o Lissi quanto o Nami. E olha. Acaba sendo morto o Olé. Ele não tinha flash. Foi focado. Enquanto isso o time da PEN não para. Vai tentar levar a segunda torre do meio. O time da Kade Starstub vai tentar levar o Inibidor. Já pode ser morto. O Láctea tenta apostar. O Surtul tenta apostar. Ela não consegue. A Kade vai abrir o espaço do Inibidor. O time da PEN não volta. É. Pode ser até um base em rush aqui, Tixinha. Só que, lógico, vantagem para a Kade que tem cinco jogadores. Vão focar as torres do Nexus. Eles não têm Minions nesse momento. Agora sim. Pode cair rápido. Essa torre do Nexus não tem tanta vida. Cai a primeira torre. O time da PEN não para lá. Continua o Olí e o Kami. O Kami, pelo que parece, vai tentar levar o Inibidor do meio. Ninguém da Kade cogita voltar. O One fica também. Vai voltar em três segundos, dois, o Surtul. Pode cair as duas torres do Nexus. Que jogo incrível. É o primeiro jogo da final. O Láctea usa o Ultimate. Caiu. Só tem o Nexus para ser focado. O time da PEN tenta desesperadamente segurar o jogo. Wicked Moggy. Back TT tenta apostar. Leva tudo. Neutralizado. E é GG de GIA. Vitória da Kade Stars. Meu Deus do céu. E a PEN devolve ali com o Kha'Zix de Angle e Nami de novo para o Olé. Exatamente. Então, temos aí, ó. Láctea e Olé usando os campeões que eles tanto gostam nas suas devidas posições. A gente já falou várias vezes. O Ziggs é um campeão que consegue segurar muito o jogo. Se você está atrás na partida, ele é o campeão ideal para isso. Por exemplo, a gente está perdendo. A gente tem que esperar, sei lá, vinte minutos ainda. O Ziggs vai ser esse campeão. Ações dentro da selva. Bom, voltou agora para a lane o Láctea. Ele teve que voltar à base mesmo. Realmente a situação estava difícil. Ele vai sofrer o dive agora, né? São quatro jogadores contra apenas um. Ainda mais que ele está level 2. Ele vai tentar ainda ganhar tempo. Ele tem flash e barreira. Vai levando todo o dano possível. A barreira já foi ativada o flash também. Tenta ganhar tempo para pelo menos pegar uma kill. Não conseguiu. Enquanto isso, olha só. O Kha'Zix vai se enfrentar pelo Suno. Se reposicionou na carga concentrada, arranca dois hits da torre. Em contrapartida, conseguem matar o Winged. Acabou que o Suno usou incendiário e flash enquanto que o Kha'Zix apenas barreira. Porque como eu falei, ele se reposicionou na carga concentrada. E o time da PEN leva a primeira torre do jogo aqui na rota inferior. O Milo está por aqui. Pode sofrer um dano. O restante de jogadores na telinha level 3. E olha o Láctea indo para cima do BRTT. É, o BRTT ficou sozinho. O Twitch vai tentar sair. Deu lentidão. O Láctea vai perseguindo ele. Deu bastante dano. Vai tomando muito dano também para o veneno do Twitch. O Láctea recua, deixou a pata. Era simplesmente levar torres. Aí eles forçaram com a luta de dragão e depois uma no barão. Vamos ver se dessa vez eles conseguem emplacar a estratégia. Agora olha só o loop. Consome o flash. Ele tenta fugir. Pris aquática pegou. Muito difícil para o loop. E o WoW fica com a kill. 2 a 1 para o time da PEN. Um pouco com os Ziggs. Acabaram recuando. A gente tem o Suno indo para cima do Sertulli. Ele pode ser pegado. O ataque ressonante. Fica com a kill. O Winged vai sair para a parte de baixo da jungle. Porque o Cami... Ainda assim o Láctea quis o Assu. Tem algum motivo. E olha só. Foi para cima. O Sertulli já veio lutado. Espírito do Vazio pegou. O Marlon está na lentidão. Leva um pouco mais de dano. Contra-ataque vai sair. O Láctea precisa ganhar tempo. Tem chegada de 3 jogadores do time da K-Stars. A tempestade de Aço foi sensacional. E o time da PEN enquanto isso leva a torre do top. Mas o dragão pelo visto vai ficar para a K-Stars. Está aí. O dragão vai sendo feito. O Cami está por ali. Joga a bomba na Infernal. Nossa. Mas o golpe ar do Winged garante o primeiro dragão. Vai outra. O dragão já está feito né. Então não tinha muito que passar por ali. Olha só agora o Suno. Tem que consumir o flash. O WoW pode ser burstado. É isso que acontece. Tem a chegada do Winged. Chute na cara do Cami. Ele está coado sozinho. Tentou jogar a bomba na Infernal. Mas não. Deu muito dano. O WoW agora é pego para a sentença do loop. Tem a caixa. São 2 kills para o time da K-Stars. Sendo destruída. Vai ser a primeira torre para o time da K-Stars. Eles vão puxando para a segunda. Aquela história. O Yasuo sozinho. Consegue dar tanto dano que leva a teamfight entre aspas sozinho. E olha. Ele foi para cima do Marlon. Deu um crítico. O Marlon foi obrigado a recuar. Muitos pings na parte de baixo do mapa. Sindra do Suno chegando. Pode ser o bait que ele queria. Vai usar o ultimate. O Marlon perde metade da vida. Foi atordoado. Chega o Suno. Vai o Thay. É isso. Está morto. Kill para o Suno. 5 a 2 K-Stars. Só que o time da Payton ganha a oportunidade de fazer o dragão. Lembrando que o Marlon não tem o teleporte. Eles fazem rapidamente. Vai tentar roubar o Winged. Não conseguiu. Agora ele virou o foco. Brisa Aquática. Virou tudo em cima dele. E é kill para o time da Pay. Mais um dragão. Volta para sua lane. Acaba destruindo sentinelas. Recua. O WoW foi puxado. Atordoado. Vai tomar muito dano. O BRTT lutou. Vai cair a Mega Moon Infernal. O Kame pega a primeira kill. O Sertulio pula. Vai tentar matar. Se tem o final ele consegue. Resetou. Mas morreu para o BRTT. Recua. São duas kills para cada lado, Tomoko. Exatamente. O Tijia no caso ficou empatado ali, né? Essa luta. Mas, enquanto isso, lá no top, o Marlon não para de empurrar. Mas, já teve a chegada do Lacte. Ele quase levou a torre. Pode ter um x1 entre os dois. O Lacte é atordoado. Vai levando muito dano. E, meu Deus do céu, Tijia! Desapareceu e assuou! Enquanto isso, o Winged é para cima do Kame. Consegue te dar o Kame para trás. Daqui a concentrada. Acertou a onda Sonic. O Kame flechou. Vai ter um ataque ressonante. Vai tomando muito dano. Lentidão. O flash do Winged para o lado errado. Ele vai pegar o Kame. Não acertou. O Black TT chega, mata. Nossa! A cura na hora certa. Sensacional! O Kame usa ali a carga concentrada como zone. Vai ter o teleporte do Marlon. Podemos ter uma luta. Não podemos, porque, na verdade, chegou. Chegou o Marlon pelo teleporte. Foi para cima. Voltou a tabustar. Não conseguiram ainda. O Winged está vivo. Agora, no Lacte ganha de a kill. O Black TT é perseguido. Tapa o kill para o Lacte. O time dá pega espaço. Se o Dalemolente der o Danabe não consegue fugir. Vai ser kill. Ele toca os olhos, mas é só morrer. 3! Pão kill para o Lacte! A Tixia! A vida vai caindo. O loop vai chegar. Acaba desenhando. Coloca a sentinela, mas não é suficiente. Barão feito para o... E a Cade Stars vai entregar a torre para bem. Todas as torres de rota já caíram para a Cade. Na hora que começa... Na hora que a luta chegou, não tem essa diferença. Nossa, olha esse atordoar. Iniciação. Foi no Olé. Ele usou a maré furiosa. O Marlon vai sendo burstado. O Olé fica com a kill. Pode ser uma T-fight inibidor. O Lacte recebe Cade de Mikael. Por enquanto apenas um morto. Mas apentei o sustento do Barão, Tixinha. Tá aí então. Parte do On. Já com essa força da trindade ali. Então o time da Pen consegue eliminar o Marlon. Pode ir para cima do BRTT. Ele está na frente. Meu Deus do céu. Ele lutou. Vai pegar aquilo lá atrás. O Zuno chega. Tentou burstar o Kame. Não conseguiu. O Lacte foi chutado. A kill fica do Winged para cima da Nami do Olé. Mas o Lacte volta. E pega outro kill. Ele vai para cima do Winged e vai matar. Triple kill para ele. A torre foi destruída. O inimidor também vai cair. E pode ser GG, Toboku. Exatamente, Tixinha. O time da Pen vai em direção à primeira torre do Nexus. Vai cair muito rápido. A segunda vai sendo focada. O Balon chega no desespero. Ele é o foco. Sertulio se reposiciona. O On agora tem que tentar sair daí. O Balon consegue uma kill. O Lacte vai sendo focado. Tenta matar o Ben. Tenta não consegue. Deutralizado. O jogador Lacte. O time da Pen corre. O Balon está brabo. Está com os dois olhos saindo. O Balon sai para cima do Kame. Tem o contra-ataque. Não consegue dar o atordoar. Mas ainda assim o Lupi com a sentença. O Lupi pode ser morto. E o One pega a kill. Balbo pega infernal. Ele acaba se desviando. Double kill para o Back TT. Pegaram algumas kills. E ainda vão pegar o dragão. Sem problemas algum. Toboku. A diferença no Oro que estava muito grande para a Pen. Diminui bastante nesse momento. Foi uma ótima, ótima call. Por parte do time da Candy. O Malon foi encontrado. Vai acabar morrendo. Olé. Fica com a kill. Demorou. Forou mais fácil. Sim. E agora força a Kate a ficar na base. Com os Super Minions no meio. Nossa. O Lacte já foi puxado. Ele vai ser focado. Ele pode acabar morrendo. Ele sai. O Malon fica com a kill. Mas o Kame já pega. E mata o Lupi. Na parte de baixo tudo foi focado. Ótimos olhos para sair de todo o dano do Kzix. Do Sortulho que recua. A bomba pinga. E quase mata o Malon que recua. Está entrando. Vamos ver se o Malon já foi parado. Pode tentar iniciar uma luta. O Lacte já está com metade da vida. O Sprunga utilizado. Passa a maré. Agora do Olé. Pegou somente no Back TT. Ele que virou foco. O Sortulho tenta sair. Ele está invisível. Olha essa sentença de chia. Incrível. Incrível o que fez o Lupi. Foi no meio da transição ali do Kzix. E a Kate agora vai para cima do Olé. São duas kills. Lacte já foi atordoado. O Lupi flecha. Ele sai. Nossa. Ele não foi atordoado pelo Malon. Mas vai acabar morrendo. Antes ele mata o Lupi. Na parte de trás. O Kami também mata. Agora ele morre. Para o top laner Milon. Cai nos olhos. Vai acabar morrendo na bomba. Sim. Double kill. Para o Lupi. Enquanto o BRTT tenta encontrar com o On. E o Kami recuam. Está aí. O dragão vai sendo feito pelo Milon. O Winged nem gasta o golpear. Porque sabe que o Barão... Então ainda podemos ter no máximo mais quatro partidas. E olha agora Olé. Pode ter sido o foco. E foi. Morreu para o time da Cade. Back TT está aí enfurecido. Olha o Olé. E foi iniciado o Barão por parte do time da Cade. Ó. O Lacte vai levar o Inibidor. Vai sair de tempo para o seu companheiro levar o Inibidor. Bomba Mega Infernal para dar bastante dano. Roubou. Roubou o Barão. O time da P. Roubou o Barão de Gia. O Inibidor caiu. É o que precisava. Certo? É o Jax. Consegue limpar bem rápido. Tem três itens já. Está bem forte. O ator do ar pega. O ultimate foi o Surtulho. O Ol pegou. Mas o ultimate foi o Surtulho. Ótimo. O Zones usunou. Vai cair a bomba do Infernal. O Kami pega a kill. Double kill para o Kami. Surtulho no meio. Todo mundo tem que recuar. O Olé sai. O fogo acessível do BRTT. Já está morto. É triple kill do Kami. Ele vai atrás. Pinga a bomba por ali. Ele quer o quadra. Vamos ver se vai o Winged. Está com pouquíssima vida. Recua. A Pain vai para o GG. Toboco. Cai a torre. O Nex vai sendo focado. E é GG para o time da Pain. Que partida eletrizante. Meu caro amigo. O GG está aí. Leblanc. Bom lembrar que a gente já teve esse matchup. Com o Tinoz e Suno na verdade. E foi bem interessante para o Tinoz. Ele conseguiu atrasar bastante o Suno. Porque a Syndra responde muito bem a Leblanc. Porque ambas com muito dano. Sim. E o grande caso da Syndra. Com Syndra no mid. O Ol com Ezreal. A The Carry e Leona no suporte. E a Pain faz aquela dupla ali. De feitiço de invocador. Eles vão com a The Carry de barreira. E o suporte agora de curar. Passadas 4 minutos e 22 segundos. Vai chegando por ali. O Mylon exaustado. Aqui tem o flash. Mas ele nem vai utilizar. Já sabe que vai acabar morrendo. E é First Blood para o Lactia. Exato. Vai só tentando farmar tranquilo. O câmbio pode ser gancado pelo Winged. A corrente pegou. Ele vai ser aprisionado. Incendiado muito dano. O Winged entrou. Vai trocar kills. Uma para o Winged. Uma para o Sertulli. Continua no top. O Mylon vai ser lutado pelo Lactia. Recua os dois jogadores. O Lactia não quis dar o dive. Justamente esperando a chegada do Sertulli. Olha só agora. Nossa pegou no back TT. O ator do ar também. Vai levando todo o dano. Por enquanto com a 6 de vida. O Wall tem um incendiário em cima dele. Tenta recuar. Sentença pega. Nua Ué. Ele consegue ficar na frente para o companheiro. Ele só pegou. Mas morreu do incendiário para os Minions. Na verdade. O Spurgo é utilizado. O Waller gasta o flash. Flash para o flash. Nossa senhora de chia. Posso falar. Foi o Eclipse. Bem rápido mesmo. O Mylon vai tentar atrapalhar de novo. Recal do Lactia. Conseguiu. Mas o Lactia ainda está na forma de dragão. O Mylon recua. Sertulli. Lendo o jogo. Sabendo que o Winged pode estar no top. Tem um crescimento vidente. O Mylon. Vai ter luta lá. Tem que tomar muito cuidado. Sertulli está chegando. Está de vermelho. Viu. O Winged. Crescimento vidente. O foco vai ser em cima do Kha'Zix. O Winged acaba morrendo. Eles vão para cima do Mylon. O Sertulli não tem ultimente. O Mylon pode morrer. O ataque resonante. É double kill para o Sertulli. É. Conseguindo ativar para cima. Em cima do Lactia. Não deu dano suficiente. O Ollé agora tem que dar volta. Pega o Spurgo. A caixa também. Labareda solar do Ollé para salvar o companheiro. O Lupe vai levando bastante dano. Gasta um flash. O Oll que não tem mana de novo. Barreira ativada. Milagro. 3 barra 0. Dragão iniciado. E já terminado. Primeiro dragão do jogo. Vai ficar para o time da Kha'Zix. Golpear ali. A RTT ainda deixa a Torre matar todos os minions do time da PEN. E é isso. Primeira Torre Kha'Zix. 1k e 200 no ouro na frente. E olha o Tixi. Ator do ar. Pode T-T ir para cima do Suno. Ultimate não tem mana. Ele vai ser gancado. E nossa senhora. O Khabi desaparece. Tixi. Ainda assim o Oll não vai ter fechado a 70%. E olha o Surtulho chegando no top para gancar o Mylon de novo. O flash do Lacte. Ele conseguiu dar lentidão em todo mundo. Agora a lentidão do Surtulho. Chutou o Mylon para a parede. Aparece a sobrinha. Mas tem alta crescente. É kill para o Surtulho. O Lupe vai tentar sair. O Surtulho recuou. O Lacte já foi. Foi meio falha de comunicação. O Lacte vai ser focado. Tem incendiar. Ele tem ultimate. Vai tentar sair. Não conseguiu morrer para o Lupe. Enquanto isso o Khabi vai sendo bursado pelo Suno. Ele tenta recuar. Vai ter ultimate. Atordo ou incendiar. O Khabi está vivo por pouco. Mas morre para o Suno. Que sai vivo. Neutralizado. O Surtulho. Nossa. Barra de incendiar. Quase mata. O Ollayor acima. Pega a kill. Mas vai acabar morrendo para o Winged. Então bom. Kill para ele. 7 a 6 para a Cade Stars. Exatamente. A luta muito favorável para a Cade. MagTT quer lutar contra o Oll. E vai cair a segunda torre do bot. Ele está muito maior. Spurgo utilizado. Barreira agora para o Oll. Ele pode perder o X1. Flash por Flash. MagTT quase. Porém um Ezreal jogar de parte da torre é complicado. O Suno então tenta pegar o Varão. O Dragão ficou para o BRTT. A Cade rouba o Dragão. O foco vai ser em cima do Milo. Ele vai ser bursado. Acaba morrendo. O BRTT está free hit. Enquanto isso o Suno pega a kill em cima do Surtulho. A Pain recua. E dá o ultimo hit. O Suno foi para cima. Tentou burstar o Kame por ali. Não conseguiu. Tem a passagem sombria. Ele clica. O Surtulho tenta defender o seu Buff azul. Vamos ver para quem fica. O Wingate corre. A cindra do Kame acaba pegando. O Buff recua. O Wingate pode acabar morrendo. Ele pula. O Lactia foi. Mas o ultimate do Oll. Foi sensacional. Barreira incendiária passa. O BRTT está sozinho. Fora de posição. Vai ter que plantar pela parede. Mas não tem. Acaba matando. Vai ser bursado. Exaustado. Morto. São duas kills para a Pain. E somente seu ultimate. A torre do meio. Com certeza vai cair. Do time da Cade Stars. Vai ser a primeira torre do jogo para a Pain. Em contrapartida. A quarta torre do jogo para a Cade. Está aí. Vai recuar. E a Cade não vai deixar. Exato. Olha isso. Olé indo super ofensivo. O Rupi vai sendo focado. Vamos ver se vai ter alguma coisa. Olha o Suno utilizando seu ultimate. Se reposicionou. O Kame quase dá o double buff de volta para o time da Cade. Detalhe que o Marlon utilizou o teleporte. Está aí. O Suno que tenta pegar alguém. Surtulho chega. Acertou o da Sonic. Ele chuta. É kill. Para o Surtulho. O foco vai sendo no Wingard atordoado. Vai tentar correr. A barata pula. Vai tentar pegar. Ele pega a reseta. Mas não consegue sair vivo. Double kill para o Surtulho. O controle manter sempre zoneado com as bolas. O Wingard vai ficar invisível. Ele vai tentar roubar. Não conseguiu. Ele vai sendo focado. Lá para o Surtulho. Pegou aí cheio. Foi chutado pelo Surtulho. O Kame fica com a kill. Consegue reposicionar o Lactea. Segurou o time inteiro. Ali também. Recua. O Suno foi. Tentou entrar. Incendiar. Deu um pouco de dano. Mas o Lactea vai sair vivo. Vai conseguir. O item que vem sumindo bastante. Olha o On. Foi pego. Fora de posição. E morto pelo Milo. Kill para ele. Ele começou com o Capuz. Olha agora o Suno. Pode ser aqui em cima dele. Já utiliza aí um confronto de coreanos. Ele vai ser agora aprisionado. Tenta ainda virar no Suno. Tem minions batendo nele também. Situação é complicada pelo 2 vs 1. Ele vai ser focado. Será Tixia? Meu Deus. O Lactea está saindo. O Winged gastou o flash. Espírito do Vasco não pegou. Na verdade de forma natural. Essa torre já está com metade da vida. Por isso que talvez a Cade pegue para não lutar. Mais que nada. O Winged foi para cima. Mas vai ser muito focado. A Tog não caiu. O Kame matou o Lupe. Agora cai a Tog. O Milo vai ser focado. O Oak está batendo nele. Tenta recorrer agora o Suno. O Lactea fica na backline como a gente falou. Mata o Milo. Foi para cima do BRTT. Incrível luta. 3 a 0 para o time da Pain. Deu bastante dano mesmo. Não estando tão forte quanto o BRTT. A Pain destrói a Toy. Vai bater no Inibidor. O BRTT sozinho não vai conseguir segurar. O Winged chega. Desvia do ator do ar. Todo mundo com pouca vida. Eles não querem dar o reset. O Winged foi exaustado. O Kame vai se matar pelo Inibidor. A troca do Kame pelo Inibidor. O Winged recebe vontade de movimento. Vai pular no Wong. O Wong sai. Vai tomar lentidão. Não conseguiu desviar. O Lupe chega bem rápido. Vai tentar pescar o Wong por ali. Ele não tem flash. Não desviou. O Wong está morto. Exato. O Wong não tem a bota fechada. Gostar de movimento dele é muito ruim. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa. Está aí. O Barão está na metade da vida. O Sertullio usa a lente. Não foi visto. O Suno sai. Ele vai e acaba morrendo para o Lupe. Chega por ali. Todo o time da Candy Stars tentando parar o Lacte. E o Oleh. Enquanto isso o Barão vai ser reiniciado. O Kha'Zix do Winged volta. O Barão com menos da metade da vida. Vai sendo feito. Vamos ver. Vai ter o golpear. É isso. Fica o Barão para o Winged. Passa barragem incendiária. Acaba pegando em todo mundo. Mas não o Barão que o Wong queria. O Oleh foi puxado. Tem o Kha'Zix pulando. Lentidão. O Kame atordoou todo mundo. Meu Deus. O Dragão levou todo mundo para trás. O Lupe pode ser o foco. Suno entra. Vai tentar matar o Kame. Que um está nele. Recua. O Marlon pega aqui em cima do Lacte. O Winged também. O Kame mata um. Pula. Para cima dele o Winged. O Kame vai acabar morrendo. Chega o Wong. Mas não vai se matar. E recua. Double kill. São quatro. Tinha um motivo. Segurar o Super Minos dentro da base da Kade. São dois. Vai com... Nossa Senhora. Quase que a Kade perde as duas. Quatro. Vai sendo feito pela Pain. O ouro. Está melhor para o time da Kade. Mas mesmo assim. Pós essa vai demorar muito. Só que nem precisa. A torre caiu. Pode vai tentar levar o inibidor. Mas pode perder o do meio. Vai acabar caindo. Sem muito o que fazer. Está ali. Ele precisa voltar para a base imediatamente. O time da Pain não vai parar. Exatamente. Só tem uma torre de Nexus. Podem até tancar. Satoge. O Wingate vai sendo focado. Olha só. O Atorduar não pegou em ninguém. Opta por recuar. O Varanol aparece ainda. Ultimate do Leia. Satoge vai sendo focado. Ficou sozinho. Vai recuando a área. Já tem a chegar no back TT. Ainda não na verdade. Satoge conseguiu recuar. O Lactia está aqui. O Spurgo é utilizado. Por enquanto o inibidor é pro inibidor. Vai o Vongueto. Jogadores da Pain. Eles conseguem uma ótima luta do time da Kade. Vai recuando a Pain. Atorduar não saiu de novo. O Lactia vai ficar sozinho na botlane. Alguns pings de recuar por parte do Sertullio. Ele foi pego. Foi puxado. O One também. Ele tenta sair o flash pela parede. Vai ter o follow up do Wingate. Ele chuta. Mas não é suficiente. O BTT. É justamente o jungler adversário. E foi isso que eles fizeram. Toboco tem a lanterna pro Wingate chegar. O Ole vai chegar por ali. Pode ser tentado ser lutado. O Suno foi. Voltou. Tentou. O Barão conseguiu. O Lactia foi atrasado. O Wingate ficou como Barão pro time da Kade. O Lactia tem flash. Não utilizou pra sair. O Luke vai ser lutado. Focado. Morto. O Ole recua. Mas acaba morrendo. O Wingate pega mais uma kill. Ele pula. Vai pegar a outra. Não. Ficou pro Suno. Dá um kill pra ele. Vai pra cima do One. Meu Deus do céu. O dano que o One recebeu. É ace para o time da Kade Stars. E o Sertullio nada tempo suficiente. Tá ali. Vai abrir esse espaço pro 2 a 1. Vai ficar uma vitória do Tito. Vai deixar a pressão toda do lado da Pay. Cai a primeira torre do Nexus. Vai caindo a segunda. E o time da Kade. Vence a terceira partida. Tá ali então. Sertullio ainda tenta parar. Não consegue. Nexus destruído. 2 a 1. Kade Stars. Depois escolher o campeão. E ele vai apostar no Lucent. Mas eu não estou sentindo muita confiança. É. Demoraram né. Demoraram. O rosto dele. Tipo. Não. Eu quero o Lucent aqui. Pode pegar que é o que eu tenho certeza. Sim. Era até agora. Exatamente. Ele ainda ali com o Curar. Curioso. Podemos ter 2 Curar. Na mesma partida. Lindo ali. Que bom lembrar. Já tem Curar por si só. Pelo seu kit. Pelas skills que compõem. Ele vai perder no farm. Já consideravelmente. 38 a 26. Olha o Láctea. Gasta o flash. Flash por flash. Olha o Mylon. Meu Deus. Que jogada do Láctea. Vem. Foi muito boa para ele. E olha. Pode ter uma segunda kill contra o Mylon. Porque o Láctea foi para cima. Tem o Atordoar. Chegada do Sertulio. O dano é consistente. O flash do Mylon não tem. O Láctea vai ficar vivo. Incrível. Mais uma kill contra a Pay. O Mylon. Polk. Vai cair a bomba mega infernal. A lança. Tirou bastante dano. Vida do loop. O dragão vai sendo feito. Foi. Ficou para o time da Cade Stars. O Ingrid acerta o Cazulo. Ele vai tentar da lentidão. O Zinori está fingindo. É o Kame. Provavelmente já vai fechar aquele cálice da harmonia. Bota. Enfim. Há alguns hits para ir para o Láctea. O Mylon lutou. Mas o Láctea também já tem seu teammate. Tem uma onda de Minas muito grande. Olha isso Tichinha. Mais uma vez. O Mylon não consegue trocar. Quatro jogadores. Conseguem diminuir 20, 30% da vida dos campeões. Nossa. Estão louco. Acharam o Ingrid no meio da jungle. E mataram ele Tichinha. É. O Up. Para cima do Kame. Na verdade foi só para salvar. O Sunook recua. O Dive para cima do Mylon. Ele está ultado. Mas está tomando muito dano. Mais uma aqui. Para o Láctea. 5 a 0. O Pen. O Láctea vai teleportar no meio de todo mundo. Já corre. Eles estão com medo do Jack. Está muito forte. Boa Mega Infernal. Tira bastante dano. O dragão vai sendo feito. Vamos ver se fica para o time da Pen. Vai passar a onda. Eles não ficam. Eles não conseguem fazer. Porque o Sertúlio está longe. Mas antes disso. O Láctea fica com o dragão. O Láctea vai guardar para alguma situação. Mas porque sabia também que o dragão estava seguro. Também. O dragão estava seguro. O Sertúlio tinha acabado de chegar. E o Láctea nem esperou. O Mylon foi atordoado. E sumiu. Meu Deus do céu. Agora o foco é para cima do Winged. Que pula. O Spurgo. Ele flash. Ele não morre. Recebe a cura. O time da Pen. Vai pressionando a primeira torre do meio. Conseguem destruir. Seis as. Essa é a diferença. Não é esquisito. Level 11. Ele já tem ultimate level 2. Enquanto o Mylon está level 9. Nossa. E lá na bot lane. O Zuru sozinho. Acabou sendo aprisionado pelo Olé. Nossa senhora. E o Kami já. É. Sabendo que o time da Cade queria aquela. Enquanto isso a torre vai sendo destruída pelos Millions. Cai a quarta. O grupo vai tentar levar a torre daqui. Vamos ver. O teleporte. Não consegue chegar. O Mylon. Cai as que. Aí. Entre top e mid. Desculpa. Top e bot. O Kami usa seu ultimate. A bomba mega infernal para limpar. O Lak já foi para cima. Atordoou. Meu Deus do céu. O dano que ele tirou no Winged. Vai sair na parte de trás. Mas foi aprisionado. O Winged vai acabar morrendo para o Sartulio. Ali só senti nelas. O Barão já está com metade da vida. É uma desvantagem absurda para o time da Cade. Vai passando mais lança. Nossa. Fez um golaço ali com essa lança. Fica. Fica tancando aqui. O Barão Láctea. Chega. Agora tem o Malo. Garante. O Barão. Ele vai tentar ir em alguma coisa. Atordoado. Aprisionado. Morto. 9 a 0 para o time da Cade. Na frente. O Kami. E lá no top. 4.400 na frente. O Láctea. E olha o que vai acontecer. Vai ter que ir 3 jogadores para matar um Jax. Olha o Láctea. 4.400. Tenta ganhar tempo. Ele não tem espada do rei ainda. Vai tentar fugir. Prisa Aquática não pegou. Vai ganhando. Agora pegou. Tem espada do rei. Meu Deus. Tixia. É uma pessoa fugindo de 4. Vai para cima. O que que é isso? O que que é isso Tixia? Vai continuar a perseguição. O Barão vai ser atordoado. Só que não. O Kaji de Mikael foi para o Láctea. Meu Deus do céu. Está muito forte Tomoko. Enfrentou os 4 jogadores. Porque sabia que o seu time estava chegando. E que ele aguentaria um bom tempo por ali. A lança pega nos minions. O Wingate com pouca vida. Um pleite atordoado. Morto. Poste na cara dele. O Láctea pega sua quinta kill na partida. 3 jogadores com pouca vida da Candy. De ouro. A Pain pode escolher. Ele está 10 a 0. E o Láctea vai provocando Tomoko. Vai provocando e nada. Vai para cima mesmo. Tenta pegar o Suno. Chega agora o Wall. Passou pela parede com a perseguição implacável. Recebe o escudo da Karma. Tenta levar a torre do inibidor do top. Aquela lança não pegou. Pegou no minion. E agora já vão focar no inibidor. O Láctea fica recuadro. Ele está com pouca vida. É perigoso. As lanças ali. Poderiam matar ele inclusive. Ele fica só aqui meio que ajudando o time a zonear. O teammate foi no Kame. Talvez até clicou errado aqui o VTT. Era para pegar no Láctea. Improvável. Olha só essa lança em cima do Alé. Vai forçar um recuo pelo que parece do time da Pain. Chute na cara do Winged. Consegue levar o inibidor. Bomba Mega Infernal. Mata o Suno. O Ballon vai sendo focado. Flash por Flash. Sertulio vai para cima. Mais duas kills. O Winged é o focado. Vai tentar usar o rapel. Vai descer no mesmo lugar. Vira para baixo. E aí que está morta. Triple kill para o Kame. E o jogo vai acabar. Tixinha. É GG 14 a 0 para a Pain. Toboco de 0. Vai por debaixo da mesa. Meu Deus do céu. E uma grande final. Perdendo de 2 a 1 na melhor de 5. A Pain implaca um jogo de 0. Não. O Kame acabou morrendo. E daí 14 a 1 para o time da Pain. Olha o abraço do Sertulio no Láctea no Kame. Sertulio ganha aquela segunda kill depois do top. Ou melhor, a segunda morte do Milo. Então o que acontece. Ali que foi o ponto da partida. Ele vai repetir o Renekton. O Winged vai de Kha'Zix. Já jogou a grande final hoje de Kha'Zix em uma partida. E ele vem... Barreira e curar. Então a Pain gosta desse sustento. Tanto para o carry quanto para o suporte. Do outro lado o loop e o BRTT de curar e exaustão. Ele estava se utilizando de isca para o professor Tullio chegar. E o dive. O Milo vai pegar o first blood. Dessa vez sim o dive foi certo. E também a dupla Nami-Katelyn da Kate Cyrus está sendo muito forte. O Láctea vai trocando com o Milo. Vai tentar atordoar ele. Ele faz isso. Deu bastante dano. Muito minion. O Milo devolveu. O Winged vai chegar. O Láctea não tem nem teleporte nem flash. Vai tentar matar. O Milo não consegue. O Winged. E detalhe né. Avisem os junglers que tem outras lanes. Sim. Porque o Winged e Sertullio praticamente concentrados no top. Agora o Láctea tem o ultimate do Milo. Ele não tem flash. Pode ser morto. Tem a perseguição. E morre para o Milo. Vence o x1 dessa vez. Milo. Pode ficar 0-4 já o Láctea. Ele vai ver agora o Suno. Não tenta fugir ainda. Agora sim com a sentinela. Caminhar na fenda para o Suno. Vai para o dive. Será ator do ar. Não consegue acertar em ninguém. Tenta ganhar tempo. Enquanto isso o Ziggs está subindo. O Láctea tem flash. Estevão vai ver se ele vai tentar usar. Tenta ganhar tempo agora. Pula no Milo. Mas é morto de chia. 0-4. As coisas estão complicadas para o top laner do time da P.I. Enquanto isso o Winged foi encontrado pelo Sertullio. Mas está no conforto de sua torre. Sai invisível. Deu bastante lentidão. Chegou o Suno. Sertullio vai acabar morrendo. 5-0. O Winged flecha da lentidão para cima do Cami. Caminhar na fenda. Barreira sendo utilizada. O Cami não tem ultimate. Quem vai atacando a torre é o Kassadin. Double kill. Os dois saíram com pouquíssima vida. Vai ser morto ali. E vai ficar o primeiro dragão da partida para a Cade Stars. Que abre 3. 2 kills para o time da Cade. Nesse 3 vs 2. Tenta agora recuar. Ganha tempo. O Sertullio que é o foco chutou. Suno pode seguir ele. Não tem flash o Sertullio. Já está praticamente morto. Mais uma kill para Cade. BRTT vai tentando dar um pouco de dano no On. Acaba saindo. O Ole acabou desviando. Tem a bolha. Pegou. O As na manga. Vai passar o do On. Então na frente. Usou o Koran. O teleporte do... Lactia está chegando. O Lupin vai ter que sair. Com pouca mana ele tenta recuar para cima. Recua também a dupla do time da Pen. O Cami acaba sendo encontrado. E morto pelo Cassadinho. É aqui. Segunda uma partida. Um time estompa o outro. E no outro seis são pato também. E detalhando. Uma grande final. O Lactia agora vai sendo enfrentado pelo Milon. Já tem ultimate. O Lactia tenta sair. Não tem flash. Pode pular em uma das suas sentinelas. É isso que ele faz. Está chegando o Sertullio. Pode ir para cima do Milon. A verdade está chegando o Cassadinho. Mas também tem o Cami. O Milon vai solando dois jogadores incríveis. O dano do Milon está absurdo. Tichinha. Suno vai tentar pegar kill ainda. Tenta ganhar tempo. Foi com flash o Milon. O Lactia vai correndo. Tenta sair. Mas o Cassadinho pode matar. Consegue. Dominando. O Suno. O Passatullio agora é o foco. Onda Sônica no Minion. Tenta ganhar tempo. Não sei se consegue. Porque tem o Cassadinho chegando. Vamos dar uma olhada aqui. Um para o Suno. Um bastão das eras. Esse bastão desnecessariamente grande. O Lactia ainda consegue pelo menos ficar com... Olha só agora. Na verdade era uma armadilha. Se reposiciona ali no Minion. Mas tem dois jogadores se perseguindo. Chegou lá. Vai tentar ajudar o companheiro. Dá o escudo de velocidade de movimento. O Suno é exaustado. Tem o Sartullio. Onda Sorka não pega porque ele tentou se reposicionar. Caminhar na fenda. Tem o Usa. Agora o seu ultimate. O Suno pode morrer. E sim. Não. O Suno matou. Double kill de Gia. Que lance do Suno. O Milo ainda está aqui. Passa a onda da Dami. O Owen neutraliza. Gasta a fecha aí também. Colocar concentrada. Vai ter o teleporte agora do Jax. Não adianta nada. Vai estar o turno ao Milo. Mas não consegue muito não. Lactia vai ser morto. Vai ser o Ace para o time da Cage Stars. Lactia. Quinto. Bem em todos os sentidos. Destrói a quinta. 2-5. 2-0. Olé está por ali. Sartullio também. Já roubou o Marão hoje. Pode tentar entrar e pegar outro. O Suno sai. A Cage inteira sai. A onda passou. Knock up. O Olé foi pego na bolha. Vai tomando muito dano. O flash do BRTT. O crítico. Ele fica com a kill. O Kami vai acabar sendo morto. O Inget sai sem de ar. O Suno pega sua décima kill na partida. Muito. A Cage Stars já empurrando essa torre de inibidor. Não tem o que fazer. Vai cair o primeiro inibidor da partida pelo que parece. Tá aí então. Enquanto isso o Inget chegou para tentar parar o Lactia. O Lactia foi para cima. O Inget acabou pulando. Acabou recuando lá no top o inibidor. Vai acabar caindo bem. Tentando um batão. Agora sim. Dá o hit. Usa a rede. E recua. Sozinho. O Inget não pode brigar por esse dragão. E vai ficar para o time da Pain. A Pain que vai diminuir. Em volta do Barão. Tá muito difícil para a Pain sair da base. O Olepe é pego fora de posição. O Milon vai entrar. Vai atordoar. O Cadinho utilizado. Mas que chute sensacional do Sortulho. Serviu como desengage para o Milon. Desculpa. Para o Olepe ficar vivo. Ele ainda foi perseguido. Vai passar a onda. O Suno pega aqui em cima dele. Eles vão atrás do Kami. Vai acabar morrendo. A bomba vai infernal. Bolsórias utilizado. O Kami morre para o Milon. O Lactia é o foco. Recebe o Cadinho. O Lactia vai morrer. Toma o kill. O Sortulho entrou e não conseguiu matar. Mas o BTT fica com a kill. O Sortulho volta. Agora sim matou o Milon. E é triple kill. E podemos ter o campeão da liga brasileira. Tomoko. Sim, Tixia, é isso que vai acontecer. Cade Stars, 23 a 3. Leva a primeira torre do Nexus. A segunda será focada. Foi yes nessa luta. Pegue, TT, pega e comemora. Não tem mais como parar. O time da Cade vai ser o campeão da liga brasileira. Tixia! Taí então, Tomoko. Comemora demais o time da Cade Stars. Não foi nada fácil essa grande final